As pessoas, elas sabem que tem um objetivo, mas elas não sabem nem como chegam a esse objetivo. E aí, quando eu venho empreender, o que que acontece? Eu aprendo que... Eu tinha 200 pessoas no meu LinkedIn, acho que 100 pessoas no meu Instagram. Eu não fazia ideia que networking era algo importante. Muda o jogo. É, não. Eu falo, você precisa estudar. Super, tem que... Mas você precisa conhecer pessoas e você precisa alimentar isso. E durante a minha trajetória no corporativo, eu achei que, assim, só sentar e trabalhar estava lindo e maravilhoso. Eu fazia as minhas entregas e aquilo funcionava e que alguém iria me reconhecer por isso. E estava, né? Só lá, assim, quietinha, sentadinha e fazendo, 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 entregando, entregando, entregando. Você era orqueaholic também ou não? Muito. Sou ainda, né? Mesmo com as três meninas e... Mesmo com as três meninas, assim, quem me vê fala assim, Bia, como é que você dá conta? Eu falo assim, primeiro que eu não dou conta. Tem aí algumas coisas que a gente escolhe o que a gente quer realmente focar. E eu escolho focar o que me deixa feliz. Me deixa feliz cuidar delas? Muito. Levar para a escola, buscar, estar com elas o tempo inteiro. Então, assim, eu consigo acompanhá-las muito mais do que se eu estivesse no corporativo. Isso é lindo. Tem algumas, né? Algumas dificuldades? Muitas. Mas, ainda assim, é bem mais gostoso, assim. E eu escolho o quê? Eu escolho o meu trabalho, porque eu adoro fazer o que eu faço. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Então, chegar, né? Depois de seis anos, depois de muito perrengue, chegar e falar assim, puxa, eu olho para trás agora e falar assim, o cara lá de cima, ele escreve tudo certinho. E ele não te dá nada antes do seu tempo. E ele foi me construindo, me lapidando, me moldando. E quando eu entendi agora, eu olho para trás e falei, caraca, não adiantava eu querer isso lá atrás, porque não ia rolar, não ia dar certo. Eu estar aqui hoje com você não ia rolar seis anos atrás. Eu não ia ter nem história para contar. Mas já era um sonho, viu? Sim, sim. O importante é a gente mirar, né? É. E com isso a gente entende o quê? É preciso aprender muita coisa, é preciso aprender muito sobre comportamento e é preciso aprender muito sobre comunicação. Quando eu paro o corporativo e venho empreender, eu entendi que eu passei 40 anos falando. Eu não sabia me comunicar. Eu não sabia nem que a comunicação era estratégica, que ela era assertiva, que ela era empática, que ela tinha a comunicação não violenta. Então, eu não sabia de nada disso. E um dos meus perrengues, logo que eu inicio o meu empreendedorismo, acontece por conta de um treinamento que eu vou ajudar a desenhar dentro do voluntariado e foi o dia, assim, do meu maior fracasso. Eu fiquei, eu acho que uma semana, sabe, quando você fica de luto por algo que acontece, você fica ali remoendo, remoendo, remoendo? E eu falei, puxa, eu acabei de começar e dou uma dessa. E, sabe, quando você fala, puxa, meu Deus. Meu Deus, daquele dia que eu tinha um treinamento para dar sobre comunicação não violenta, eu tinha lido o livro, eu tinha feito os exercícios, eu faço isso hoje, inclusive. Eu pego um livro, consigo tirar os exercícios, consigo fazer, a pessoa retenha o aprendizado a partir disso. Mas, naquele momento, eu não estava tão lapidada ainda, né? Eu não estava tão pronta, tão boa, assim. Então, assim, foi um fracasso. Mas você já treinava pessoas. Já treinava pessoas. No corporativo. Já treinava pessoas. E, nisso, o que que acontece? Eu falei, puxa, ferrou tudo, 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 tudo. Aí, falei, bom, quer saber? O que que eu vou tirar disso? Eu vou ser a maior e melhor facilitadora de comunicação não violenta.